Foi no médico, tava com uma dor absurda no quadril. Foi em três médicos que os caras queriam operar ele. Ah, deixa aí. Aí ele virou e falou, quer saber? Foi no outro médico. O médico virou pra ele e falou assim, para de comer glúten. O moleque parou de comer glúten, nunca mais sentiu a dor no quadril. Nunca mais. Sabe o que o cara explicou pra ele? Que o glúten cria uma barreira no estômago que começa a fazer você, tipo, não captar mais os nutrientes do alimento, mano. Caralho. O glúten é tipo o veneno do corpo humano, mano.